Eita porra! Quebra jone, quebra jone, quebra jone! Porra de marra! Xiii! Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa, grudado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos, o que foi que eu disse? Papai me deconselha de bopo, não me vi Tava no paraíso, entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo... Oh, vou ver isso aí, ó Ah, moleque! Daquele jeito! Não sei mais o que fazer, deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa, grudado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos, o que foi que eu fiz? Papai me deconselha de bopo, não me vi Tava no paraíso, entrei na prisão Por favor, alguém me tira dessa situação Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Liga pro 90 pra me socorrer Ei, Patrícia! Liga pro 90, Patrícia! Daquele jeito! Eita, porra! Porra de marra! Vai lá se tome, vai lá se tome, meu filho Que, que é só É professor aí, o professor aí, ó Vasca! É só Tem brigada Levanta os dedos aí, baramba, soro e forró Ó, se chama tremê Valeu, meus zípes! Beijo no coração, brigadão, mais uma vez Liga pro 90 pra me socorrer Liga pro 90 pra me socorrer Onde o senhor não tremei Porra de marra comandando no forró Os inventos fizeram Pensando que tô falando Comandando o dia inteiro Coragem, imagina Tá fazendo você Olha que o dia já chegou Comendo Tá combinado Eu vou, eu vou O sono já tá passado Fazer que já tava tarde Hoje eu não vou brigar só Olha que eu vou cair pra dentro Quando eu sou de forró E você cair a roça Eu tô renegada Levanta os dedos aí, baramba, sorrência Porra de forró Ô, você vai tremer Forró de marra comandando no forró Ei, negada Levanta os dedos aí, baramba, sorrência De forró Ô, você vai tremer Ó, o nome É dessa, minha Si Que Que Vai 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 Eita porra, quem sabe faz ao vivo papai Ei negada, levanta o seu da rima na pessoa de forró Levanta o seu da rima na pessoa de forró Levanta o seu da rima na pessoa de forró Arreca vai cair pra dentro da sobe do forró E você cai a roçar o dó, renegada Levanta o seu da rima na pessoa de forró Onde o chão vai tremer Forró se marra com bandido no forró Ei, ela, hein É o que o chão daí Para o chão de forró Onde o chão é rosa, hein Xiu, vai, amor Márcia Aí, ó, pra vocês, ó A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável É pior que gasolina Esse clima de briga Sabe como termina Explosão de amor Cinquenta graus debaixo do entredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, me incendiou Explosão de amor Cinquenta graus debaixo do entredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, me incendiou Explosão de amor A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosão de amor Explosiva, inflamável É pior que gasolina Esse clima de briga Sabe como termina Explosão de amor Cinquenta graus debaixo do entredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, me incendiou Explosão de amor Cinquenta graus debaixo do entredom Explosão de amor Ficou, se amou, ficou, me incendiou Explosão de amor 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 E agora que a gente vai, eu tô pegando o nojinho O meu Deus doceba com força foi do caralho Eu tô pegando na parede do meu pai O meu Deus doceba com força foi do caralho Mas saio no outro com o anjinho do papai O meu Deus doceba com força Eu tô pegando o anjinho do meu pai O meu Deus doceba com força foi do caralho Mas saio no outro com o anjinho do papai Oh, 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 oh Ei, ei, ei Forró, forró Rodimarra Oi, papai Nome Ricardo Amorim Boa minha moral Pichasso, senso Vem, vem Vocês é show, papai Se diferente, é diferente Original Rodimarra Vem, vem, vem Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se recuindo no salão A primeira não fazê-lo de dançar Rebolando, rebondo, separado Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se recuindo no salão A primeira não fazê-lo de dançar Rebolando, separado De longe, olha o mundo já tá perto Nossa, hoje eu vou ir na comela Admirando o seu jeito de dançar Será muito que vai chamar a padrezinha Vem, vem Chama a padrezinha pra dançar E junto com o forró Vem, deixa pra quem quer aparecer Vem, vem, vem Vem, vem Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se recuindo no salão Toda a galera se recuindo no salão Vem, vem Chama a padrezinha pra dançar Chama a padrezinha pra dançar Fundo com a nossa coreia Vem, deixa pra quem quer aparecer Vem, ela tem o forró Falta a padrezinha pra dançar O Brasil é a padrezinha pra dançar Trazinha pra dançar Chama, chama, chama a casa da casa Cinha Ai, Jane Ô, Patricinha Vem Vem, chame, chame Vem, chama Ó, swing bon E a pressão, e a pressão, e a pressão, e a pressão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem, 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 vem Aqui é diferente, original, menino Vem, vem, vem Hoje o pessoal do seu trabalho Fala alguma coisa Tá, é, tá, tu tá gostando, tá Eu quero o véio, né E tá todinho, né E vem pro véio Eu quero o véio Essa hora que ele fez Chama, chama, vem E aí E aí E aí E aí Fui no forró, não tá gostando da nada Vem em todo mundo, não tem maluco, não tem maluco Você chegou, não tá vindo no campo Mas é domingo, um dia Vem no dia, o dia, o dia, o dia, o dia Já não gosta, mas não vai fazer assim Toda que é Da, 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 da O pé, o velho, né? O tímulo, né? Vem com o velho, se quer o velho, Deus ama o que ele tem Toda que é, tá gostando, não quer o véio É dar dovinho, nem quer o véio Quem quer o véio, essa é o véio Toda que é, tá, tá gostando, tá Não quer o véio, né, rodinha, né Viva pro véio, quem quer o véio É essa é o véio Toda que é, quem não tá, tá gostando Não quer o véio, vida dovinho Viva pro véio, você quer o véio Chama! Você é prozeiro, papá? Oi! Forró, forró, forró demais! Vem, vem! Agora sentou, sentou na pintura Vai, 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 sucesso! Sucesso!